Olá a todos, eu sou o seu anfitrião e apresento a vocês mais um top 3 melhores relatos do além. Agora você pode ser membro do canal. Na página principal agora temos o botão seja membro. Lá você vai saber todos os benefícios e como você pode ajudar o canal a crescer cada vez mais. Nesse vídeo traremos três histórias assustadoras com um tema específico para vocês. Espero que vocês gostem. Relato. A fera vagando no milharal. Olá Cícero e Anfitrião, o relato é do meu tio, que se chama Manuel Gonçalves. Tudo começou em meados de 1990. Meu tio Manuel era caseiro de um sítio na cidade de Patrocínio de Minas, estado de Minas Gerais. O sítio era meio afastado da cidade, que ainda era pequena. Lá criavam um gado e tinham algumas plantações, dentre elas um milharal. Um milharal grande abrangia uma área próxima à casa onde meu tio morava com a minha tia, a tia Agostina, e os meus primos, José e Gustavo. No sítio, vários empregados faziam o serviço, cuidando dos cavalos, das plantações. Em determinada época, alguns empregados começaram a falar para o meu tio que tinha alguma coisa estranha por lá. Contaram que sempre no início da noite, eles ouviam passos de algo vagando pelo milharal e viam alguns pés de milho se mexendo, como se algo estivesse se deslocando pela plantação. Eles disseram para o meu tio que foram até lá para ver o que era, mas não acharam nada, além de alguns pés de milho amassados por algo que os empurrou. Meu tio ficou cismado com aquilo e disse para todos ficarem observando para ver se era algum bicho ou que podia ser que o avisassem se vissem algo. Na casa onde meu tio morava, tinha uma varanda onde ele e minha tia costumavam sentar no início da noite para conversar, para tomar um ar. Por ser a casa do caseiro, era uma boa construção, bem confortável. Então, num determinado dia, após o fim do serviço, meu tio chegou em casa, tomou banho, jantou e ficou ali conversando com a minha tia e com os dois filhos. E depois ficaram vendo um pouco de televisão. Mais tarde, por volta das 10 horas da noite, quando eles já tinham ido deitar, escutaram um barulho do lado de fora da casa. Como se alguém estivesse mexendo num mato. Meu tio saiu para ver o que era e olhou para o milharal, que começava aos 15 metros da casa, pelo lado esquerdo. Nesse momento, ele viu os pés e milho se mexendo, da mesma forma que os empregados contaram para ele. E ouviu um barulho, como se fosse de algo andando por ali. Ele então disse que iria ver o que era e pegou uma lanterna, mas a minha tia não deixou ele ir. Passado algum tempo, o barulho parou e eles foram dormir. No dia seguinte, meu tio disse que haviam pés e milho amassados, como se algo tivesse pisado e empurrado as plantas. Meu tio e outros ficaram com aquilo na cabeça, imaginando o que poderia ser. Todos ficaram assustados. Afinal, ninguém sabia com o que estava lidando. Alguns até já diziam que podia ser alguma coisa sobrenatural. Mas no final, mais nada aconteceu. Passados alguns dias, não aconteceu mais nada, até era uma determinada noite. Numa noite, como faziam habitualmente, meu tio e minha tia sentaram de novo na varanda da casa para conversar, para tomar um ar e ficaram ali por algum tempo. Já eram mais de nove e meia da noite. De repente, eles ouviram aquele ruído novamente. Era algo andando pelo milharal, empurrando os pés de milho. Então meus tios ficaram de olho, observando se viam algo, mas não viram nada. Em determinado momento, o ruído ficou mais forte, como se estivesse se deslocando pelo mineral e indo em direção a eles. Nessa hora, ficaram apavorados. Foi aí que olharam entre os últimos pés de milho, bem próximo à casa deles, e viram algo aterrorizante. Cícero, eles viram dois olhos vermelhos em meio à escuridão. Eles não conseguiram ver bem o que era, pois o que mais chamava a atenção eram os dois olhos vermelhos, que pareciam acesos entre as folhas do milharal. Só deu para perceber que fosse o que fosse, era muito grande, mas não dava para ver direito os detalhes. Então os meus tios correram para dentro de casa e se trancaram. Estavam realmente assustados. Foi aí que, alguns instantes depois, ouviram passos pesados em volta da casa, e algo que começou a forçar a porta para tentar entrar. Aquilo ficou batendo na porta da casa deles com força, tentando arrombar. A minha tia começou a rezar, e todos ficaram apavorados. Aquela situação durou menos de um minuto. E aí as batidas pararam. E em seguida, eles ouviram os passos pesados se afastando, e o barulho das folhas balançando no milharal. Foi uma noite de tensão e medo. No dia seguinte, meu tio chamou os empregados, e fizeram uma varredura no milharal para ver se achavam algo. Só acharam novamente pés de milho amassados, e pegadas fundas em alguns lugares. Mas não dava para saber de onde ou o que fez aquilo. Cícera, minha tia, é muito religiosa, então ela chamou um padre para abenzer o local, e todos fizeram várias orações por todo o sítio. Passados alguns dias, alguns empregados ouviram o barulho no milharal novamente, mas não viram nada. E depois disso, nada mais aconteceu. Não se ouviu mais nenhum barulho, e os meus tios também não viram mais aquela coisa com os olhos vermelhos. Até hoje, eles não sabem o que foi aquilo, e por que estavam andando pelo milharal. Mas os meus tios, depois daquele episódio, temem ainda mais o sobrenatural, e não duvidam de nenhuma história que conte para eles. Eles mesmos presenciaram algo fora do comum e sem explicação. Que não tenho nenhuma dúvida, era algo além da imaginação. Relato Um lobisomem quase derrubou a minha porta Olá, anfitrião. Meu nome é Maria, e moro em Sorocaba, no estado de São Paulo. Estou escrevendo esse relato porque ninguém acredita em mim. E como venho acompanhando o canal já faz um tempo, aprendi bastante sobre lobisomens, então decidi contar a vocês a minha história. Eu me lembro que era uma noite clara de lua cheia. Eu estava me preparando para dormir depois de um longo e cansativo dia. Estava tudo tranquilo, mas essa tranquilidade durou muito pouco. Do nada, eu comecei a ouvir os cachorros da rua começarem a latir sem parar. Pareciam assustados e com raiva ao mesmo tempo. Eles paravam alguns segundos e depois continuavam latindo de forma feroz. Eu fiquei ali, prestando atenção em toda aquela agitação na rua. Foi então que surgiu no horizonte um uivo que me gelou a espinha. Sério, anfitrião, foi realmente apavorante. Eu fiquei ouvindo aqueles uivos e latidos por mais ou menos 10 minutos. O medo foi me tomando por completo. Parecia que aquela angústia durava por várias horas. Eu não sabia o que fazer. Foi quando simplesmente tudo se acalmou e o silêncio voltou de uma forma até perturbadora. Naquele momento, eu achei que finalmente tudo havia acabado. Que enfim, eu estaria em paz. Mas eu estava completamente errada. Foi tudo muito rápido, anfitrião. Eu comecei a ouvir batidas e arranhões violentos na porta da casa. Naquele instante, eu quase comecei a chorar de medo. Eu fiquei paralisada ouvindo algo que parecia querer entrar na minha casa de qualquer maneira. Após uns minutos de tortura e tensão, eu já sabia que aquela coisa era um lobisomem. Depois de tantos relatos que já vi, e percebendo a força e imponência dessa coisa que estava ali fora tentando entrar, e aquele uivo assombroso, não poderia ser outra coisa. Mesmo com toda aquela barulheira, estranhamente, ninguém acordou dentro de casa. Só posso falar que foram mais alguns minutos de puro terror e agonia. Eu não estava mais aguentando aquilo. Eu só queria que tudo acabasse. Mas parecia não ter fim. Aquelas batidas, grunhidos do lado de fora, era realmente apavorante. Depois de um tempo, a criatura parece ter se cansado de bater. Eu ouvi ela se afastar lentamente da porta e soltar o seu último uivo. Então, eu pude ouvir os passos pesados daquela coisa se afastando da casa rapidamente. Anfitrião, no outro dia, eu contei para minha mãe sobre o que havia acontecido. Ela estranhou não ter ouvido nenhum tipo de barulho, e claro, ela não acreditou em mim. Porém, eu sei muito bem o que eu passei. Eu não tenho por que inventar uma história dessas. Muitos duvidam da existência dessas criaturas, mas são tantos relatos, por que a gente deveria duvidar? Eu só sei que nunca mais quero passar por uma noite como aquela, que sem dúvidas foi... Do Além Relato Sobrevivi a um lobisomem Olá, Cícero e anfitrião. Me chamo Gilberto. Sou de Choroxó, na Bahia. E o que eu vou contar aconteceu comigo. Foi no ano de 1990, quando eu tinha meus 19 anos. Na época, eu ainda morava com a minha mãe. E aí, um certo dia, eu resolvi ir para a casa do meu irmão. Já era umas 5 e meia da tarde. A casa dele ficava aos 500 metros de onde eu morava. Aí eu peguei a minha moto e fui. Chegando lá, jantamos, ficamos conversando. Quando eu notei, já eram quase meia-noite. E eu falei para o meu irmão que estava na hora de ir para casa. Mas ele falou para eu ficar por lá, que já estava tarde. Eu disse que não, que teria que ir, porque no dia seguinte, bem cedo, tinha que ajudar a nossa mãe a tirar leite das cabras. Meu irmão insistente disse, olha, é melhor você ficar. Eu ouvi dizer que essas estradas são mal assombradas. Claro, Cícero, eu não dei ouvidos. Eu peguei a minha moto e fui para casa. No caminho de volta, em meio ao breu da estrada, chegando perto de um curral, onde tinha algumas vacas, eu reparei que elas estavam meio agitadas. Parei a moto para verificar o que estava acontecendo. E fiquei ali observando qual o motivo daquelas vacas estarem agindo estranhamente daquela forma. Pouco depois de parar e observar, eu comecei a ouvir os latidos dos cachorros da minha mãe se aproximando. Mas ainda longe de onde eu estava. De repente, eu ouvi, mas era um uivo, muito assustador. Um som agudo que se mesclava a um som de grunhidos. E aquele som gelou a minha espinha. Eu estava já apavorado. Não sabia direito o que estava acontecendo. E com a mão estremecida, tentei ligar a moto. Ao acender o farol que iluminou o curral à frente, pude então ver que havia uma criatura assustadora na minha frente. Ela estava me olhando fixamente. Os seus olhos eram vermelhos, refletindo o farol. Parecia um demônio. No mesmo instante que eu mirei nele e ele me viu, partiu para cima de mim. Eu instintivamente consegui ligar a moto e acelerei, jogando terra e folhas para todos os lados. Saí dali o mais rápido possível. Não deu tempo nem de andar cinco metros. Cinco metros e a fera, num bote rápido, conseguiu me derrubar da moto. Caí rolando no chão. Fiquei meio desnorteado. Como maioria dos homens do campo, eu andava com um facão para proteção. Eu sabia que as estradas da noite eram perigosas, mesmo sem a fera nos espreitando. Ligeiramente me levantei e peguei o facão. E a fera veio para cima de mim. E eu tentando me esquivar dos seus golpes. Ficamos nessa briga por alguns minutos. Então, do nada, surgiram os cachorros da minha mãe. Um dos cachorros avançou para cima da fera. E o outro mordeu a perna da criatura. Eu não pensei duas vezes. Comecei a bater com o facão. Mas só consegui acertar um golpe. Pois assim que eu cortei aquela coisa, ela soltou novamente aquele uivo. Eu estremeci tamanho à imponência da criatura. Mas os cachorros continuaram a brigar com ela. Eu aproveitei a oportunidade que o lobisomem se distraiu e fugi dali. Saí correndo. Subi uma ladeira a pé de tanto pânico. Até esqueci a moto lá. Demorei um pouco para chegar em casa. Porque era um terreno acidentado. E eu estava a princípio. Quando cheguei, estava exausto e horrorizado. Chamei pela minha mãe para abrir a porta. Ela abriu e eu entrei rapidamente. E falei para ela trancar a porta. Ela meio assustada pela minha reação, trancou imediatamente. E aí me perguntou o que havia acontecido. E eu contei tudo isso que eu vivi há alguns minutos antes. Cícero, ela acreditou em mim. Disse que o pai dela também tinha visto essa mesma coisa naquela região. Eu perguntei a ela se ela tinha visto os cachorros atirem ou se tinha escutado o uivo daquela coisa. E ela falou que sim. E já sabia o que era. E estava preocupada comigo. Na manhã seguinte, eu fui lá pegar a moto onde tinha deixado. E reparei que os cachorros ainda estavam lá. E muito feridos. Cícero, se não fosse os cachorros, eu não teria sobrevivido aquela noite. E vocês jamais saberiam desse ocorrido. Mais tarde, no mesmo dia, eu liguei para o meu irmão para contar o que aconteceu. E ele ficou zombando de mim. Falando que avisou que era para eu ficar na casa dele na noite passada. Nunca mais eu esqueço disso que aconteceu. E é tudo verdade. Mesmo sendo algo além da imaginação. Nós temos agora a nossa linha de moletons e camisetas do além. Esses são alguns dos modelos disponíveis para vocês. Para saber mais, acesse o link aí na tela ou na descrição do vídeo. Vocês gostaram dessas histórias? Cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais. E comentem. É importante que vocês deixem seus comentários. Para que o YouTube entenda que vocês querem receber mais notificações. E interagindo nos comentários. O YouTube vai mandar as notificações para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Aproveite e confiram mais vídeos nessas sugestões que estão aí na tela. E se quiser ter o seu relato contado no canal. Envie para nós no e-mail que está aí na tela. Ou na descrição dos vídeos.